As vezes acredito que o mal não existe O homem é que o faz, posso usar uma faca para matar Ou descascar um ananás Ninguém no mundo pode ter tudo Porque fazemos todos parte do todo Por isso, a nossa ambição não pode ser exagerada Acreditas que já vi sombras na entrada da minha casa Hoje em dia estarmos vives, já é pesada Porque pagamos impostos, não podemos considerar-nos os donos da estrada Porque como tu, eu, acredito que através dos sentimentos Chegaremos ao apogeu e na altura de mostrarmos a cara Levantaremos o véu, mas como ainda estamos na terra Errar não é uma coincidência É mais uma oportunidade de compreendermos a nossa inteligência E diminuímos a nossa negligência Não sejas otário, pede clemência Se for necessário, não queiras ser apanhado por teres cruzado estupidamente E levares por tabela Acredito no sentimento como o cozinheiro quando cozinha Acredita numa panela Acredites ou não, pouco ou nada te resta Acredites ou não, não vais nessa conversa Acredites ou não, pouco ou nada te resta Acredites ou não, pouco ou nada te resta Acredites ou não, não vais nessa conversa A vida é mesmo assim, é um jasmim perdido Entre catos e alvagens, viagens e mais viagens Numa luta sem fim, é o amor e o ódio que eu já senti É o desprezo, é o afeto que sinto Por vezes, sintomas do vinho tinto Embabadado os bossos, mas não pinto neste labirinto de baixos Olhares, testemunhas, oculares, vários contos Acreditos ou não, os pontos de referência A paciência de quem espera por outra era Pois quem espera, sempre alcança Mantém a esperança na criança que lança o peão E obtém satisfação, observando o chão, a sua rotação Acreditos ou não, enquanto esboça o sorriso dos olhos lança felicidade Pelo menos nessa idade é possível O olhar brilhante de uma criança insensível ao que a rodeia Monta na praia um castelo de areia Na praia passeia, aproveitando a liberdade com os tempos que aceia Acreditos ou não, tudo é bom, tudo é mau Todos somos filhas da puta com cara de pau para quem não respeita Todos nos dizemos fortes, puros e bondosos No fundo mentirosos, ocultando fraquezas e interiores Fugindo a dissabores, pois acreditos ou não Horrores e alegrias fazem parte dos nossos dias Momentos caracterizam o ser humano, profano, ser humano Seres humanos, o que nós somos E porque somos contra nós, depomos Somos uma espécie de seres sem controle O que é, nos quer controlar, acaba sempre por falhar Porque a força por eles, exercida contra nós Fortalece-nos a vós, contra males e justiças Por eles, incrementados contra todos atos Que não estejam para o bem dirigidos Acreditos ou não, eu sou eu, tu és tu Esta é a minha voz, mas a liberdade pertence a todos nós Porque se ela, quem és tu? És a pessoa controlada pelo medo O medo de pensar Porque eles controlam o que tu pensas O medo de falar Porque eles te mandam matar O medo de ser quem és Porque eles não vão gostar Nem eu, tu estranho dizer o que aconteceu Acreditos ou não no que eu te digo O mundo é complexo, repleto de perigos Porque estranho fazemos, complicado que dizemos Apesar que isso voltamos, logo existimos Logo existimos Logo, logo existimos Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, não vais nessa conversa Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, não vais nessa conversa Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, não vais nessa conversa Acreditos ou não, pouco ou nada te resta Acreditos ou não, não vais nessa conversa Don't you try to use your tricks with me Don't you try to use your tricks with me Don't you try to use your tricks with me